E aí, vamos falar dessas dicas incríveis que eu tô adorando cada vez que eu vejo uma coisa nova, que eu me surpreendo com as ideias criativas da Camila Camargo. Seja bem-vinda. Obrigada, Ren. Tudo bom, lindona? Tudo joia. Tudo e você? A Camila é especialista em decoração artesanal. Quer dizer, você encontra soluções lindas e inteligentes para materiais que a gente tem em casa e transforma tudo isso em peças muito úteis para o dia a dia, né Camila? Exato, a gente tenta aproveitar ao máximo, enfeitar a casa, de repente presentear ou mesmo vender, né? Então, a gente tenta, antes de jogar fora, antes de descartar, dar uma solução. Você é aquelas pessoas que dão luz para a gente nessas épocas de dificuldades financeiras, principalmente. Exato. Muita gente precisando de ideias novas para colocar em prática, para vender, para correr atrás, ganhar dinheiro. Olha cada ideia fantástica. Você pega peças jeans, olha, a Ana já saiu de lá atrás da bancada e veio aqui ver de perto, porque ela também ama artesanato e customização. Ai, que bom. É danada, faz coisas lindas. Dá uma olhada nessa peça. Ana, achei isso aqui incrível. Olha para o quarto dos meninos para organizar, por exemplo, o material escolar. Que coisa linda. Ou para um quadro de recados, por exemplo. Exatamente. Esse era um quadro magnético, aquele de colocar imã com fotografias. E aí, vamos supor, era de uma criança. A criança cresceu, a gente deu uma cara nova, uma capa nova de tecido. E aí, aproveitamos o jeans, né? O bolso de jeans para ficar guardando os objetos. E o que é legal? Olha o costo, que legal. Perfeita, exatamente. Para guardar régua aqui embaixo, ó. Mostra embaixo, que fantástico, gente. O coso, os rebites, tudo é aproveitado. E o legal é que jeans é um tecido que não acaba, né? Não acaba. Só que é uma peça, gente, que vai durar tanto tempo. Você pode tanto presentear, né? Exato. As pessoas que você curte e tal. Olha, ideias incríveis. E além da peça em si, é bacana também você tirar os objetos da bancada de estudos, por exemplo, porque você ganha espaço. Então, colocando isso na parede, você ganha espaço. É verdade. Além de decorar, fica bonito. Olha aqui, gente, até o passante do cinto, ó. É. Olha que interessante, ó. Vira aqui um porta-estilete, por exemplo, porta-caneta, olha aqui do lado. Ah, eu amei. Lembrete. Agora, olha aqui, o vasinho tá feio, a flor tá linda. Isso. Em vez de você ter que repontar, muitas vezes faz sujeira, né? Olha que legal essa capinha de vaso que você fez. E a barra de calça, quando a gente compra uma calça muito comprida e aí corta aquele pedacinho, esse retalho você pode, se for mais treche, ainda melhor ainda, porque ela se adapta ao tamanho do vaso. E aí, como é uma flor natural, essa é natural, é só uma dica, embaixo a gente tem que deixar a vazão de água correr livremente, então a gente não encapa. Tá, então corta aqui embaixo, dá uma olhada, ó. Corta aqui embaixo e vira. Deixa bem rinte. É, vira um pouquinho e cola com cola quente e já tá feito. Pra deixar livre essa parte aqui, muito bom. Agora dá uma olhada em outros tipos de vasos que você pode fazer também com jeans. Isso. Olha que lindo, só com pedacinhos e de várias tonalidades, né? E é isso que é bacana, porque hoje em dia o jeans você encontra de várias lavagens e o desfiado é super aceito. Inclusive a gente já compra, né, a calça destruidinha, né, que fala mais desfiadinha, então um desfiado é super aceito, as lavagens diferentes também dão um toque especial e eu preciso só tirar esse aqui pra mostrar, ó. Vamos mostrar. Porque os meninos tem que vir de cima pra mostrar como ficou, mas eu tenho que levantar essa peça porque tá muito lindo. Olha esse jogo americano. Isso. Que coisa linda isso, gente. Esse é um trançado e a pessoa aprendendo o trançado, ela pode fazer o jogo americano, almofada, tapete, manta. Uma manta pro sofá. Exatamente. Pra colocar na cama. Lembrando também, Henrique, que esse trançado, ele pode ser justo como esse, a pessoa pode deixar também uma certa folga entre uma faixa e outra e de repente até colocar um tecido estampado pra dar um forro por baixo. Além de poder alternar também as larguras das faixas. É, pode fazer mais estreitinho, mais largo. Exato. Olha a poltrona, gente. Presta atenção que espetáculo de poltrona. Aí tem muita gente que olha essa poltrona e fala assim, nossa, mas eu não vou ter a habilidade de fazer isso. Deve ser super difícil. E aí? Não, é fácil. É difícil ou não? Aqui foram utilizadas seis calças jeans. E o que eu pensei aqui? Seis calças. Seis calças. Exato. Aqui, como é uma área de contato, eu preferi deixar uma coisa mais lisa, sem muito rebite, sem muito relevo. Pra não ficar pegando nas costas, aqui, parte interna, né? Então, esse é um cuidado que a pessoa deve tomar. Onde eu vou tocar, onde eu vou encostar e tal. Então, tem que ser mais livre. E aí, dá pra brincar bastante na parte de fora. Inclusive, olha aqui, gente. Presta atenção. Tô aqui achando a televisão, né, cara? Olha aqui. Isso. Aí, eu vou pegar uma revista, vou pegar o controle. O óculos. Vai ficar tudo acessível. Nada de ficar levantando pra pegar controle. Tá tudo aqui, ó. Então, toda a volta dele foi trabalhado. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu coloquei todos esses rebites, todos esses relevos na lateral, pra não incomodar as costas. E já dei um uso, digamos assim, pros bolsos e pros passantes. De repente, você quer encaixar um óculos aqui, ou enfim, alguma coisinha. O passante pode ser porta-óculos mesmo. Que legal! Aquela história de ficar procurando óculos pela casa, vai acabar. Vai acabar. Ai, adorei. Muito bom. E aí, outras ideias, né? Não só com jeans, com outros tecidos também. Adorei o telefone. Isso, esse é um telefone que pode ser também com retalho, né? Nesse caso, é um tecido de algodão. Tá. Exato. Cúpula de abajur, né? Ou então, como velinha, como você tá fazendo aqui no difusor, fica legal. Vazinho que a gente já mostrou. E daqui a pouco, você vai ensinar a gente a fazer o quê, Carol? Daqui a pouquinho, a gente vai aprender, então, o trançado, né? E também, se der tempo, não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que vai dar tempo da gente aprender a encapar a cúpula. Vamos começar, então? Vamos, vamos lá. Vem pra cá. Ai, que legal. Vamos lá, então? Vamos lá. Bora pra essas dicas? Você vai ensinar o trançado primeiro? Isso, isso. Vamos lá. Então, lembrando que, como eu já expliquei lá, esse trançado pode ser de faixas de larguras diferentes, de cores diferentes, ou mesmo tom sobre tom. Dá pra fazer com sarja também, além do jeans? Dá, dá pra fazer com sarja porque ele também é resistente e é colorido, então, tá bem bacana também. E o que a gente precisa, então, pra fazer o trançado? Os retalhos de jeans, já cortadinhos, né? Aqui tem duas opções, pode ser cola quente ou pode ser essa cola que eu tô indicando, que é uma cola pra calça, pra barra de calça jeans. Olha aqui, ó, cola jeans. Cola jeans. Então, ela também, além de, ela cola bem e pode ser lavada, então... Ah, não sai na água. Não, não sai na água. O que mais que a gente vai precisar pra fazer o trançado de material? Como apoio, uma régua, né? O pincelzinho pra passar cola. Tá. E a tesoura, e a tesoura, e só. Então, bora trabalhar. Vamos lá. Como é que a gente começa? Bom, aqui, eu preciso mostrar que eu virei os retalhos do lado avesso pra cima, tá? Então, aqui eu vou deixar todos paralelos, né? Deixando a distância que eu quero. Ali eu fiz bem juntinho, essa nossa ideia tá bem justa, né? Então, eu vou manter igual o modelo, tá? Tá. Então, aqui eu vou deixar bem justinho, bem juntinho assim, ok? E aí, olha como é fácil. Eu vou usar a régua como apoio. Vou colocar no centro dessas linhas paralelas e vou trazer pra cá, pra cima, um sim, um não. Hum, já, intercalando. Intercalando. Aí, mais uma vez, agora eu venho com ela na horizontal, ó, desço todo mundo e subo as demais. Tá vendo? Entendi. Aí, aí eu volto. Então, já temos ali um ladinho pronto. Ah, olha aí que legal. Viu que bacaninha? Muito. Então, agora, se eu tenho essa daqui, aqui, a próxima seria um sim ou não. Então, se essa aqui já tá por cima, quer dizer, eu não posso voltar lá novamente pro lugar. Sim, sim. Então, a próxima seria essa daqui, ó. Tá. Entendeu? Aí eu venho. E aí, mais uma vez, seria o mesmo sistema de trançar a massa de torta, né? Aham, pra fazer a parte de cima, né? Isso. Tem muitas culinaristas que usam essa técnica com a massa. Só que nesse caso, precisa prestar atenção na cor, né? Do jeans, né? Na massa, a gente não tem essa... Isso. Aqui a gente tá intercalando. Que legal. Tá. Ok. Ok, trançou. E depois? Então, depois a gente pode cortar esse excesso, se for o caso. E... Ou mesmo aqui, se você tem uma faixinha pequena como essa, pode colocar uma miçanga, dar o acabamento que você quer aqui na borda. Mas aqui, o que a gente vai fazer com a cola, tá? Tá. Então, eu vou pegar a cola jeans. É claro que vai variar, que vai render, entre aspas, uma calça que você não usa mais. É. Varia de acordo com o tamanho dessa calça, é claro. Isso. Que tenha tendo mais ou menos jeans. Isso. Mas pra fazer uma almofada, uma calça jeans é suficiente, será? Ah, é. É, porque você imagina a perna da calça. Então, quando você descostura e abre, ela se duplica. Então, você tem um bom espaço ali, é um tamanho razoável pra uma almofada. Ah, entendi. Né? Bom, como é que passa a cola, então? Então, aí aqui, o que eu vou fazer? Essas bordinhas que ficaram por baixo, eu vou passar a cola e vou virar pra cá. Vamos fazer junto, ó. Então, lembrando que eu tô do lado avesso, ok? Tá. Então, aqui já é o meu acabamento. Essa cola seca rápido ou não? Seca, seca. Então, aqui, ela só precisa que você pressione alguns segundos, tá? Aí, eu pulo um e vou pro próximo. Pulo esse e vou pro próximo, ok? Olha a prática, ela já faz rápido. Deixa eu fazer, a gente vai ficar com o pessoal de casa acompanhar. Assim, ó. Então, eu seguro um pouquinho. Ela já segura. Isso. E aqui também. Agora, essas que estão sobrepostas, eu vou fazer diferente. Eu vou levantá-las novamente e vou passar uma cola aqui na beiradinha. Ah, tá. Ó. Aqui. Fica bem presa, bem segura, né? Fica. Tá. A gente tem que, se possível, em casa, a pessoa pode colocar um peso em cima, sabe? Pra se certificar que realmente ela grudou, bem legal, tá? Tá. Pra ir ajudando a secar. Vou fazer outra lateral também. Aqui, ó. Então, mais uma vez. Não sei se tá vendo pra pegar. Deixa eu ver onde que tá minha mão. Aqui, pronto. Então, aqui, ó. Aham. Aí, faz a volta toda, é isso? Faço. Faço a volta toda. E aí, o que eu posso fazer aqui? Como vai tá coladinho, né? E bem seco, eu venho com a tesoura e corto esse excesso. Hum, tá. Então, essa parte de cima vai embora. Vai embora. Esse excesso. Olha como já vai ficando bonito o acabamento. E aí, você imagina que eu fiz esse trabalho a borda toda e agora eu vou virar pro meu lado direito. Hum. Né? Aqui eu não fiz o acabamento, claro. Mas aqui já vai ficar. Esse já é o lado que a gente vai usar. Já é o lado que vai usar. Então, ó. Então, é só fazer, no caso da almofada, duas grandes dessa. Exato. Grande, sei lá, 40 centímetros é o ideal, né? 40 por 40. 40 por 40, que é um tamanho normal de almofada. E aí, depois, é só costurar uma parte na outra. Isso? Só isso. Gente, eu adorei. Que dica ótima. Muito bom. Olha, aqui foi só uma ideia. Aí, você, com a sua criatividade, pode colocar ela pra voar, pra funcionar e criar outras ideias também. De repente, você pode até mandar pra gente, depois que a sua peça ficar pronta, a gente vai adorar ver a sua obra terminada, viu, gente? E aí, claro, outras ideias a gente vai trazer no futuro também, aqui no Revista da Cidade, que sempre trabalha com a ideia da sustentabilidade. Isso. Aproveitamento de materiais. A gente sabe o quanto isso, principalmente nos dias de hoje, é muito importante, né, Camila? E você fazendo a sua parte, ensinando pra gente, tá de parabéns, viu? Com prazer. Obrigada. Vou deixar aqui os contatos da Camila Camargo, que é especialista em decoração artesanal. Você conhece mais o trabalho dela no blog, www.camilacamargo.blog.br, www.camilacamargo.blog.br, ou no YouTube. Ah, você também tem vários vídeos lá? Tenho, eu tenho um canal super bacana, crescendo a cada dia. Que bum! E eu vou deixar mais passo a passo de jeans e outras ideias também. Procura lá, Camila Camargo, Camargo, tem este existe? Tem. É um temudo. Isso, isso. Camargote. Um temudo no final, tá bom? Isso aí. Obrigada, minha linda. Imagina. Parabéns, viu? Eu te agradeço. Obrigada, né? Até a próxima. Lindas peças. Obrigada. E bola. Vamos lá.